Galera, recentemente eu ganhei esse módulo de memória DDR4 a 2400MHz de 4GB de um cliente, ele tava com esse módulo parado lá e ele me deu, né? E pra quem é técnico em informática sabe que é muito bom você ter módulos de memória funcionando, eu já passei a main test aqui, tá funcionando 100%, então é bom você ter um módulo de memória pra testar aí computadores de cliente, né? Só que, ela não tem dissipador de calor, né pessoal? Eu queria adicionar aqui um dissipador de calor. O dissipador de calor, pessoal, eu vou ser bem sincero pra vocês, é mais estética, né? Pra você dar uma cara nova pra sua memória, do que realmente abaixar a temperatura. Eu fiz um teste pra vocês verem, pessoal, no GTA, né? A gente vai jogar o GTA Santo André, porque é apenas 4GB, né? Esse módulo de memória. E veja aí a temperatura que ele tá atingindo. Bom galera, estamos aqui então no GTA Santo André, Ele tá utilizando aí 3660 MB de memória, então 3GB, 662 MB de memória, pegando pra gente aí 107 FPS mais ou menos, né? E tá operando na frequência de 1196 MHz. Lembrando que é DDR4, né? Então é o dobro, então tá chegando aí a 2400. Tô jogando há 10 minutos a minha cuequinha de bolinha vermelha. E galera, coloquei, né, no segundo barramento de memória, ou slot de memória, depende aí do lado da rua que você tá. E é o seguinte, eu só, infelizmente, né, eu só tenho o termômetro digital pra fazer o teste. A gente vai mirar no chip. 10 minutinhos de teste, tá entregando pra gente aí 31 graus, tá? Eu sei que não é a melhor ferramenta pra gente medir, mas é o que eu tenho aqui. E a gente tá tendo aí 31 graus, tá? Então, sem dissipador de calor, essa memória tá entregando pra gente 31 graus há 10 minutinhos aí no GTA Santo André. Entregando pra gente aí, ó, 113 quadros agora, 3,5 GB. Bom, agora a gente vai adicionar o dissipador de calor e vamos pro teste. Bom, vamos adicionar então agora o dissipador de calor nessa memória, pessoal, e a gente volta a testar novamente, pra ver aí se dá uma diferença térmica tão grande assim. Mas, galera, vou ser bem sincero pra vocês, é mais interessante por conta de estética mesmo, né? Você não vai ter um ganho tão grande assim, a não ser que você for trabalhar com um overclock, e aí eu aconselho vocês colocarem. Por quê? Essa memória, pessoal, é de 2400 MHz. Caso eu queira fazer um overclock nela, aumentar um pouco a frequência dela, ela vai gerar mais calor. Gerando mais calor, querendo ou não, ela vai diminuir um pouco o tempo de vida útil dessa memória. Adicionando o dissipador de calor, eu vou estar fazendo uma dissipação de calor passiva, né? Mas vai ajudar um pouco ali, tirar essa temperatura excessiva e prolongar um pouquinho mais a vida útil da memória. Então, caso sua memória não tenha dissipador de calor e vocês forem fazer overclock, aí eu aconselho vocês a adicionarem um dissipador de calor, tá bom? Caso vocês queiram só utilizar a mesma frequência base da sua memória, só por estética, não vai fazer tanta diferença assim. Então, uma regrinha. Vai fazer overclock? Não custa nada adicionar um dissipador de calor. Não vai fazer overclock? Aí fica a questão de estética mesmo, né? Eu peguei esses dissipadores de calor, pessoal, lá na Pega Import Tech. Já vem aqui o Thermal Pad, né? Que é a nossa fitinha dupla face, que já é também Thermal Pad. E você tem várias cores, né? Branco, vermelho, azul, preto. Vou deixar o link na descrição do vídeo, lá da Pega Import Tech. Acho que é o preço mais barato do mercado, tá? E aí você pode comprar branco, preto, vermelho, fica a critério de vocês. Eu adicionar branco, pessoal, porque eu sempre quis ter uma memória branca. E agora que eu posso adicionar um dissipador de calor com Thermal Pad, tudo bonitinho, com perfil branco, vai ser sensacional. Então, pessoal, fica mais a questão de estética, né? Caso você queira fazer overclock, aí eu aconselho colocar também. Bom, essa é da Crucial, né? E essa daqui é HyperX. Vai dar uma diferencinha, mas tem outros modelos que não sejam da HyperX. Tem até com RGB, né? Mas não tem importância. Vamos tirar aqui, então, a fitinha. Tá vendo, ó? E eu vou colocar essa fitinha na parte de trás. Por quê? Porque aqui tem as informações, né, pessoal? 4 GB, 2400 MHz. Vai ficar meio estranho, né? Crucial e HyperX Fury, mas eu acho que vai fazer mais sentido. O Thermal Pad, pessoal, ele já não vem colado, né? Ele vem aqui separado desse jeito. Aí você vem e cola. Vamos tirar aqui. É importante que você olhe, é importante que você olhe a posição lá na sua placa-mãe, né? Pra você não colocar errado. Às vezes é mais interessante você colocar do lado esquerdo ou do lado direito pra ficar, né, o HyperX aqui. Pra ficar o HyperX aparecendo ali do lado esquerdo ou direito. Depende mesmo realmente da sua placa-mãe. Vamos colocar certinho aqui pra gente não comer bola. Aí. Tá vendo? E é super fácil de tirar também, caso você coloque errado, alguma coisa assim. Você consegue tirar e não estraga a fitinha dupla face barra Thermal Pad, né? Ela é uma fita dupla face, mas ela vai exercer como se fosse um Thermal Pad. Aqui. Agora a gente vai abaixar. Aí, ó. Perfil branco. Tá? Eu acho sensacional memórias com perfil branco. A gente pode até fazer uma case mode futuramente inteirinha branca. E agora sim. Vamos adicionar lá no meu PC e vamos fazer um teste aí, né, pessoal? Pra ver se teve alguma diferença térmica. Mas, novamente, pessoal, na teoria, né, vamos dizer assim, se a sua memória vem sem dissipador de calor, não tem necessidade. A não ser que você queira dar uma cara nova pra sua memória. Aí fica legal, né? Tá vendo como que ela fica bem mais bonita? E caso você for aí tá fazendo overclock, aí sim, pessoal, compra um dissipadorzinho de calor, né, porque às vezes você vai aumentar um pouquinho só a frequência, mas às vezes você vai querer tuchar o dedo ali, né, se permitir, logicamente, você aumentar bastante a frequência. E aí ela vai gerar mais calor. Gerando mais calor, você vai diminuir um pouco o tempo de vida útil da sua memória. Com o dissipador de calor, vai ter essa dissipação de calor passiva, né, que vai ajudar um pouco essa temperatura a mais ser dissipada. Então eu aconselho, caso vocês queiram aí fazer overclock. Vamos colocar lá no PC e bora testar. Bom, galera, estamos aqui então novamente no GTA Santo André, tá bom? Tá utilizando aí 3GB, 700MB, e tá entregando pra gente aí 110, 107 quadros por segundo. Tá operando ainda, foca, aí, tá operando ainda 2,400, né, 1.196MHz, lembrando que é DDR, então é o dobro. E a gente agora tá com o dissipador de calor, né? Olha lá. Bom, como eu falei pra vocês, olha o guia de encaixe, pessoal, pra vocês verem se vocês preferem o HyperX do lado direito ou o HyperX do lado esquerdo. Eu prefiro assim porque fica HyperX escrito aqui em cima, tá? Não fica nessa parte de baixo. Se você inverter, né, HyperX vai ficar pra baixo. Mas, esse dissipador de calor é legal que você pode escolher do jeito que você quer, né? A gente tá utilizando novamente no barramento 2, né, o slot 2, por conta que é o aconselhado na minha placa-mãe. E a gente vai utilizar novamente o termômetro digital. Novamente, pessoal, não é o mais aconselhado, mas é o que eu tenho aqui. A gente vai medir ali agora. Olha lá. Baixou pra 30, hein? Vamos pegar desse lado também? 30. Então, não teve uma diferença térmica, assim, que, nossa, como vai melhorar. E mesmo se tivesse, né, abaixado aí, sei lá, 5 graus, né, não ia influenciar em desempenho, pessoal. Porque a dissipação de calor da memória não vai aplicar isso em velocidade. Então, vou dar um exemplo. Tá com 35 graus, vai. Abaixou pra 30. Você não vai ganhar mais desempenho, tá? Porque a memória vai estar trabalhando a 2.400, tá entendendo? O que vai dar a diferença, né, se você quer uma memória um pouco mais rápida, é aumentar o clock, né, você fazer um overclock nela. E aí, fazendo overclock nela, caso ela não tenha um dissipador de calor, aí você vai e adiciona. Porque como você vai aumentar a frequência, vai aumentar a temperatura, e aí, pra não degradar ela mais rápido, né, acelerar o tempo de vida útil dela, adiciona aí um dissipador de calor, que é baratinho lá na PH Importec. Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão ver que, mesmo que não tenha uma diferença, vale a pena pela estética, né? E como é barato, vale muito a pena. Fora a entrega da PH Importec, que é extremamente rápido, pessoal. Vocês vão comprar num dia, no outro dia já tá na casa de vocês. Então, resumindo, vale a pena pela estética, mas não pela dissipação de calor. E caso vocês queiram ver, né, com overclock, porque eu tenho outros modelinhos aqui, tá vendo, ó? Outros, outros dissipadores de calor, a gente pode fazer com overclock. A gente faz com overclock, mas aí vocês colocam nos comentários, por favor, tá? Ah, eu quero ver com overclock, quero ver sem overclock, mas lembrando, mesmo que tenha uma diferença de 5 graus, você não vai ganhar desempenho, tá? O desempenho, né, é aumentar a frequência, aumentar a frequência é overclock, não adicionar um dissipador de calor. Então, você não vai ganhar desempenho só adicionando o dissipador de calor, você teria que fazer um overclock também. Fico por aqui, então. Caso vocês queiram pegar um dissipadorzinho de calor, tem lá na PH Importec, o link tá na descrição. vocês viram que não mudou basicamente nada, mas pelo menos esteticamente ficou outra memória, é ou não é? Vamos jogar um GTAzinho, porque o GTAzinho Santo André é o meu preferido, não é o meu preferido, é um dos meus preferidos. Fui, falou e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri